O IPEC está cumprindo um papel importantíssimo, que é de gerar referências, não só de tecnologias alternativas, mas referências educacionais para uma próxima geração. Então eu venho aqui pela segunda vez e creio que esse é o ponto de partida principal para a mudança. A mudança vem por aí e está se solidificando cada vez mais nessa estrutura, nesse espaço físico, nessa vila e na alma das pessoas.